Não se movam por pena, se movam por direção e compaixão Porque por pena pode destruir a sua casa Sempre quem tem apenas, apenas, apenas títulos vai perseguir quem tem a unção Sempre Davi vai ser perseguido por Saul O espírito de Saul é um espírito que, olha que interessante Quando ele estava perto de Davi, ele amava Davi Mas quando estava longe, ele atacava Davi, ele falava mal de Davi Tem pessoas que quando está perto de você, não consegue atacar você Porque você tem uma unção, mas quando está longe de você, maldiz você Então Saul era assim, Saul atacava E Davi, ele comete um erro Ele se esconde nos inimigos Ele foge de Saul e se esconde entre os filisteus E ele mora numa cidade chamada Ziclag E é interessante que ele pede para o rei dos filisteus Ele pede para poder lutar a guerra dos filisteus contra o seu povo Davi vai lutar uma guerra que não era para ele estar Davi vai lutar uma guerra que não era dele Davi vai lutar uma guerra que ninguém mandou ele lutar Ele se ofereceu, porque ele era um guerreiro Ele tinha 600 homens com ele 600 valentes, 600 fiéis a ele E Davi, ele pega e vai lutar essa guerra Então, olha que interessante Quando ele volta da guerra, ele encontra esse texto aqui Esse texto relata a volta Ele encontra a cidade dele saqueada Os amalequitas saqueiam a sua cidade E levam esposa, filhos e desposos E saqueiam e tiram coisas que o dinheiro não compra Então, ele tem a sua cidade saqueada Deixa eu dizer uma coisa aqui, primeiro Davi foi lutar uma guerra que não era dele Não lute guerras que não são suas Você vai desguarnecer as suas guerras Outra coisa importante Não leve pessoas para guerras suas, pessoais Davi levou os 600 guerreiros para lutar uma guerra que não era para ele lutar Davi estava ferido, machucado Queria provar alguma coisa E levou 600 com ele Ei, cuidado Porque não leve pessoas para lutar guerras que são suas dores Eu não posso vir aqui no púlpito e vomitar as minhas dores Para você sentir a minha dor e agora começar a odiar aquele que eu odeio Cuidado, não leve pessoas a não gostar de pessoas que você não gosta Você não gosta Lute com Deus essa sua guerra Mas não leve pessoas para lutar essa guerra sua Quero dizer com isso Não fale mal de alguém que você não gosta para outra pessoa Porque você vai estar gerando no coração da outra pessoa Algo que está no seu coração Não alimente outros com vômito do seu estômago ferido Davi leva os 600 para lutar uma guerra que não era deles Ele não tinha que lutar aquela guerra E aí agora eles são saqueados também E aqueles 600 tiveram esposa, filhos tirados deles Por quê? Porque foram lutar uma guerra que não era deles também Porque um líder fora da sua posição Leva pessoas para fora da posição delas Vou repetir Um líder, pai, você é líder Líder de grupo de convívio Pastor daqui da casa Pastor que está me ouvindo Você é líder E se você Se você lutar guerras que não são suas Você vai tirar pessoas das guerras delas Daqui a pouco as pessoas estão odiando coisas que não eram para odiar Cuidado Bastante cuidado Você tem influência E a sua influência pode ser levada para qualquer lado Para o bem ou para o mal Use a sua influência Não para contaminar pessoas Mas para libertar pessoas Para ser bênção Para levar elas a lutarem as suas guerras Não as minhas Às vezes, irmãos, de verdade Escuta o que eu vou dizer Vou confessar aqui O meio e o pecado Não sei se existe O meio e o pecado Vamos lá Às vezes, alguém Alguns irmãos Vêm congregar aqui E vêm de outras denominações Nós recebemos Tranquilamente Mas alguns Vêm muito feridos E feridos Naturalmente Eles querem expor as suas feridas É natural Não tem nada de errado E às vezes eu ouço A pessoa vomitar Pode contar Fala Não que eu tenha desejo De ouvir o que estava de errado Lá não Às vezes a pessoa precisa vomitar E ela fala Quando a gente vomita Alivia Dá aquele alívio Fala Está vendo esse vômito? Vamos limpar? Vamos jogar fora? Jogou fora Agora Vamos botar comida boa no estômago Esquece o que passou E aí Eles perguntam para mim Mas o que você acha Daquele pastor? Irmão Só entre nós Eu sei às vezes Do defeito daquele pastor Sei de coisas Que nem o liderado sabe Eu sei que esse pastor Me odeia Eu sei de coisas Desse pastor Mas eu só falo Aquilo que eu sei Que é bom Eu decido Falar o que é bom E eu pego Uma virtude Que eu sei desse pastor E falo Olha Esse pastor tem essa virtude Nisso ele é uma bênção O que eu estou querendo dizer? Também tem defeitos Mas eu escolho A virtude Eu posso vomitar Sobre aquele irmão A minha impressão Que eu tenho dele Sabe o que vai acontecer? Vai aumentar o rombo Vai aumentar a dor Vai aumentar o buraco Vai aumentar o trauma Vai aumentar a rejeição Vai aumentar a raiva Vai aumentar a ira Vai só aumentar E aí essa pessoa Vai começar a lutar A minha guerra Vai ficar com raiva Também desse pastor Me perguntaram Para mim Pastor Qual foi o pastor Que orou para te morrer? Teve um que Orou para mim morrer Eu não falei Porque se eu falo Esse irmão vai começar A odiar esse pastor A partir de agora Ou seja Eu boto ele numa guerra Que não é dele Entende isso Então eu não falo Não, não interessa Tá, mas eu queria saber Porque Não, ora Porque tu quer ir lá Pegar ele Não, não faz não Calma As pessoas com carinho Da gente Querem defender a gente Normal Então Cuidado com lutar Guerras que não são suas Quando estamos lutando Guerras que não são nossas Perdemos as nossas guerras Cuidado para não se distrair Com guerras que não são suas Mas guarde isso no seu coração Cuidado para não salvar O casamento da amiga E perder o seu Cuidado Nós temos algumas regras De conduta aqui entre nós Homem não discipula Mulher e mulher Não discipula homem Irmãos Eu 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 E a minha esposa Somos Fizemos parte Por oito anos De uma equipe De uma escola de missões Chamada Escola do Clamor Em Belo Horizonte E Nós recebemos Alunos do Brasil todo E sabe Muita Sabe Grandes testemunhos Que eu ouvi Desse tipo Meu pai e minha mãe Foram salvar um casamento Meu pai se envolveu Com a mulher Meu líder de célula Foi ajudar um casamento Quando perceberam Estavam emocionalmente Envolvidos Por isso que o homem Não discipula a mulher Porque você pode Se envolver Emocionalmente Isso é cuidado Irmão Eu não estou falando que Ai pecador É tudo pecador mesmo É tudo pecador mesmo Tem que proteger Amém ou não? A Bíblia fala Que quando a mulher Tirou a roupa Na frente de José O que ele fez? Botou a mão no rosto E falou Está amarrado Está amarrado Sai Satanás Não Ele Olha 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 Deitou o cabelo Sabe o que é que ele Deitar o cabelo? É correr tão rápido Que o cabelo deita Deitou o cabelo Olha O cara careca Não deita o cabelo Só Só passa O furio E olha Que interessante Olha Que interessante Várias pessoas Foram salvar casamentos E perderam o seu Então cuidado Para não entrar Numa guerra Que não é sua Você pode aconselhar Você pode abençoar Mas cuidado Você pode correr O risco de perder O que é seu Quantos entendem O que eu estou falando? Ah pastor Eu vou Eu recebi Recebo as vezes Pessoas dizendo Ah eu estou com pena Do fulano Eu vou botar lá em casa Cuidado Cuidado Não se mova Por pena Se mova Por direção E compaixão Porque por pena Pode destruir A sua casa Ah eu vou botar Um menino De 17 anos Lá em casa Tu tem duas filhas Menina Como é que tu vai Botar um menino Que tu não conhece Na tua casa Para morar Com as suas filhas Cuidado Para não entrar Numa guerra Que vai destruir A sua casa Você vai perder A sua casa Ah mas não O menino é um querido Todo mundo é querido Até pisar na bola Com a gente Verdade ou não Todo mundo é querido Todo mundo é querido Estava falando Com um casal aqui Sobre isso Que a filha vai casar E vai Talvez morar ali Com soca Soca um pouquinho E tal Falei olha Aluga uma kitnet Porque sogra É querida Até morar junto Sogra é querido Até invadir o quarto Até tomar a coca cola Que estava separada Não Quem tomou O cara mede Tem gente que mede Quem vive em comunidades Mede com os dedos A coca cola Tem dois dedos Do que estava marcado Aqui Aí começa a dividir A geladeira pela metade Que tribulação Irmão Casou Vai para um cantinho Pode ser uma Eu morei numa kitnet Quando eu casei Kitnet Meu pai falou Ah pode morar aqui Não Minha sogra Pode morar aqui Obrigado minha sogra Kitnet Eu ia viver Naquele mundo De 36 metros quadrados Era nosso mundo Da cama Esticava o braço Pegava a pia Pegava Pegava o café É maravilhoso Aquele A cama A gente é grande O pé ficava fora É verdade O pé ficava lá de fora Mas não tem problema Era ele A vive Aí as guerras Era nossa A gente ia para a guerra Vamos guerrear Eu e ela Não tinha ninguém Ajudando na guerra Cuidar para não se meter Na guerra Que não é tua Sogra Sogro Deixa de ser carente Não se mete Na vida do seu filho Nenhum amém Não se mete Para de se meter Deixa de ser carente Ai vou lá Para de se meter Sabe por que Seu filho não cresce Financeiramente Porque você está sempre Lá ajudando ele Deixa faltar Deixa a água bater Só não posso dizer onde Deixa É verdade Deixa crescer Tem filho que não cresce Porque está na barba do pai Deixa crescer Deixa quebrar a cara Deixa Vai ter que pegar um empréstimo Ué, aleluia Quem já pegou um empréstimo Aqui levanta a mão Levanta a mão Quem já pegou alguma vez Aleluia Quem não pegou Anjo Quem não pegou É anjo Todo mundo pegou Dividiu em 12 vezes Na casa do pai Todo mundo fez alguma vez isso Faz parte da vida Crescer Isso gera história Irmão Rico Não tem alegria De pagar o último boleto Quem aqui já sentiu A alegria de pagar a última Tira a última folha Daquele bolo Aleluia A última Última A última Dei a esposa Tem que fazer outro Porque está acabando O carro já está velho Tem que trocar Aquela bíblia Eu não tenho um boleto Tem uma bíblia Capítulo 1 500 reais Alegria de pagar o último boleto Meu Deus Rico não tem essa alegria Rico não tem alegria Não tem a experiência De ver sair o restinho Da pasta de dente Aquele pouquinho Aquela Maravilhosa Não é? A gente não fica feliz Quando pega o shampoo Bota um pouquinho de água Dentro e mexe Quem faz? Quem? Levanta a mão Levanta a mão Aleluia A gente não dá uma sensação De ganhar dinheiro Não dá? Não dá? É uma sensação maravilhosa Dá uma sensação de Ganhei dinheiro Um dia menos sem comprar Quem tem essa sensação também? Só eu? Ah, que bom É verdade A gente é pobre Maravilhoso Rico não tem Porque Aí a minha A Vivi chegou para mim Faz uma semana Doze Meu cabelo assim Fez assim Ela disse Se o teu cabelo está macio O que que estás usando Dando shampoo? Joico Eu vi lá Joico Achei É shampoo Claro, né? Tu tá Eu estou usando O shampoo importado Que ela comprou Caro Caro Descobri que é caro Aquilo lá E eu feliz Com meu cabelo Macio Gostoso Ela botou a mão E falou O que que está acontecendo aí? Deu problema Deu problema Normal A gente é gente, né? Tipo, gente A Vivi tem um problema Ela se irrita Quando eu Não atendo o celular Mais alguém? E ela fala assim Quando tu tá comigo Tu tá com o celular na mão Quando tu tá longe Eu ligo Tu não atende Que raiva Aí eu vi Três mensagens Três chamadas Não atendidas E uma mensagem De um minuto e meio Que é muito Que é muito É muito Pra aí a Vivi Nossa conversa é curta Então é muito Minuto e meio É uma história E eu fiquei com medo De ouvir O áudio Porque eu já sabia Que ela tinha ligado Três vezes E fazia meia hora já Aí eu Fui ouvir Ela assim Eu não acredito Eu Eu vou Tentar transcrever Tentar transmitir O que ela falou Eu não acredito É o Satanás mesmo Bem assim É o Satanás É o Satanás É o Satanás que faz isso Pra me ver irada Tu é pastor Não é? Tu não é o pastor da igreja? Então aconselha um membro teu Sou eu O que fazer Quando a gente quer matar o marido? O que fazer Quando a gente quer arrancar a cabeça do marido? Me aconselha Eu sou uma mulher desesperada Que quer matar o marido Me dá um conselho Diante de Deus Eu não vou botar aqui Porque não está aqui Eu botava aqui Eu boto aqui Eu vi Se dá tempo Não, diante de Deus Eu mostro aqui o áudio dela Não, tá Pega o meu celular ali Eu vou mostrar Pega ali Pega ali Pega ali Está na frente Pega Amor Está vendo aí? Vou te expor É, não Vai que eu pego o áudio errado, né? Não, 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 não Na verdade Vai que eu pego o áudio errado, né? E ela Aí eu fiquei Eu ouvi Não respondi Claro Porque a sabedoria pede silêncio Uma hora dessa Você tem que saber A hora de fazer silêncio Porque uma hora dessa Não se responde Então deixei passar um pouquinho Falei Amor Desculpa Desarma, né? Desculpa, desarma Desculpa, amor Eu estava Inclusive fazendo algo Para ti aqui E Mas Voltando que eu saí Do cu da pregação Então Não pegue guerras Que não são suas Lute as suas guerras Posso ouvir um amém? Amém